Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Doutor Prev, outro ativo que temos aí no portfólio da empresa de planos odontológicos. Resultado novamente muito positivo, forte aumento no lucro líquido no trimestre novamente, entregando o esperado consistentemente. No primeiro trimestre de 2023 a gente tem uma abertura maior da dinâmica da operação, vale a pena dar uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui só um acompanhamento mais light, sem muito a explorar. A gente começa com a estrutura acionária que mostra o controle do Bradesco na tela, na sequência a gente vê a evolução do preço desde a última análise, está levemente acima, nada próximo de algo razoável com a melhoria contínua da operação. A evolução do setor demonstrando a continuidade da expansão do número de vidas disponíveis do mercado, do setor como um todo. Está aqui um fator interessante no nível de penetração, no nível de percentual da população brasileira que é representada por aquele grupo. A gente vê o contínuo aumento no mesmo. Se a gente considerar os níveis mais baixos de plano de saúde, a gente teria um aumento, atingindo esses níveis, a gente teria um aumento de 47% no número de vidas atingindo paridade. É quase meio mercado a mais, então tem um espaço agressivo ainda para a evolução da operação, um horizonte bem positivo. A gente passa a abertura da evolução do Bradesco Dental, só para dar um pouco mais de cor, que vem evoluindo fortemente. Como eu não encho linguiça, e aqui foi mais um trimestre positivo, de uma operação muito alinhada, sem muito explorar, a gente vê a receita operacional líquida com crescimento de 6,1% versus o mês do ano passado. Aumento no número de vidas continuamente, só para tirar desencargo de consciência, só para garantir que temos um aumento contínuo. O EBITDA ajustado, crescimento de 10,2% ano contra ano, a margem indo a 26% versus 25% do mês do período do ano passado, lucro líquido com crescimento mais agressivo de 33% versus o mês do período do ano passado. A margem líquida indo de 18,5% para 23,2%, forte margem. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com aumento ali como percentual da receita, mas como a gente vê, a gente mesmo assim consegue ter um aumento na margem de EBITDA, então nada que esteja afetando negativamente a operação. O PDD, provisão para devedores dos idosos com redução relevante, indo a 1,9%, sinistralidade também com redução em 40,3% e a gente tem um caixa líquido de basicamente 1 bilhão, 992 milhões, o que deixa a gente zero, zero, ridiculamente zero preocupado, a operação engatilhada só aguardando a continuidade do retorno do preço que deve acompanhar justamente a evolução contínua da operação, acho que muito do preço afetado negativamente agora pelo risco percebido pelo mercado, que não tem nada a ver especificamente com a operação. A minha posição está aqui do lado, o 12,09 para cliente, mas eu considero como minha também. Está resumindo, a operação sólida, preço descontado, consistente, geração de lucro, que possibilidade está dividendo enquanto a gente aguarda o preço equilibrando no nível mais casado com a realidade, menos fora da casinha, como é o caso nesse momento. Basicamente é que o no-brainer não exige muito da operação aqui, não exige o pensamento muito rebuscado para entender a operação como muito positiva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!